Olá, tudo bem? Muito boa noite! Com você ligado na Globo Nordeste, vamos juntos acompanhar o duelo aqui da Ilha do Retiro entre esporte e Atlético Mineiro. Oitavas de final da Copa do Brasil. A Ilha do Retiro está fervendo! Ilha lotada para o jogo desta noite. É o jogo da volta. No primeiro jogo realizado no Mineirão em Belo Horizonte, vitória do Galo, 1x0. Hoje o esporte precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por 1x0 leva a decisão para os pênaltis. E aí, se o Galo tiver uma vantagem mínima, perder por uma vantagem mínima, 2x1, 3x2, passa para as quartas de final da Copa do Brasil. E isso é o que o torcedor do esporte não quer ver esta noite, com bandeira de Pernambuco também tremulando muito o barulho. A torcida sobe agora junto com o esporte aqui na ilha. Você passeando pela Ilha do Retiro, com as câmeras da Globo Nordeste, acompanha agora a entrada do esporte no gramado. Veja que bela imagem, o que faz o torcedor rubro-negro. Relembrando os bons momentos da Copa do Brasil 2008, da Libertadores 2009, festa em vermelho e preto. É o grito do torcedor do esporte, é o esporte Pernambuco na Copa do Brasil, diante do Galo Atlético Mineiro, comandado por Vanderlei Luxemburgo. O mascote do Leão também faz a festa. Vamos trazer para você as informações, as escalações. Vamos ver como jogam o esporte e atlético, mais alguns instantes aqui no Recife. Estamos juntos, com você ligado na Globo Nordeste. O esporte está escalado pelo técnico Givanildo José de Oliveira. O esporte com força máxima para o jogo aqui da Ilha do Retiro. Veja a escalação rubro-negra. Vamos juntos acompanhar. Magrão no gol, número 1. Igor, 3. Tobi, 4. César, número 5. Júlio César, 2. Zé Antônio, 7. Daniel Paulista, 10. Eduardo Ramos, 8. E Dutra, número 6. Ciro com a 9. Tayro, número 11. Time comandado pelo técnico Givanildo Oliveira, que tem no banco de reservas. Saulo, Eduardo Ratinho, Dirlei, Isael, Ricardinho, Pedro Júnior e Leandrão são essas aí as opções do técnico do esporte. E o Atlético Mineiro. Forte Atlético Mineiro comandado pelo técnico recordista de títulos no Campeonato Nacional. Campeonato Brasileiro, 5 títulos conquistados por Wanderlei Luxemburgo. O Galo que chega com a vantagem de jogar pelo empate. Escalado aqui na Ilha do Retiro com Aranha no gol. Número 1. Também com 3 zagueiros. Jairo Campos. O Equatoriano, número 3. O Erley, número 4. Benites. Paraguai, o Benites, número 5. 2, Carlos Alberto. 7, Zé Luiz. 8, Correia. 10, Fabiano. Meia dúzia, Júnior. Na frente, Muriqui, número 11. E Diego Tartelli, número 9. No banco de reservas do time Mineiro esta noite. Essas são as opções. Carine, Leandro, Jô Nilson, Marques, Ricardinho, Evandro e Renan Oliveira. Escalado para apitar o jogo. O time comandado por Wanderlei Luxemburgo. Wanderlei tirou o terno, né? Tirou o paletó. Tá quente aqui na ilha. Djalma Beltrame, do Rio de Janeiro. Quadro especial. Apita o jogo. Hilton Moutinho, assistente FIFA, também do Rio de Janeiro. E o segundo assistente, Thiago Gomes Brígido, que é cearês. Este o trio escalado, sorteado para o jogo aqui na Ilha do Retiro. A festa é grande. O barulho da torcida também. A confiança. Tá sobrando confiança ao torcedor do esporte para garantir uma classificação, conquistar uma classificação que não deve ser fácil hoje contra o Atlético Mineiro, Lúcio Cidobinho. Boa noite, Embram, amigo da Globo. Justamente, um jogo dificílimo para o esporte. Pega uma equipe altamente experiente. Jogadores já rodados no futebol brasileiro, no futebol internacional. Tem um treinador no banco que conhece tudo de Copa do Brasil. Conhece muito bem a equipe do esporte aqui na Ilha do Retiro. Que já enfrentou em outras oportunidades. Copa do Brasil, Libertadores. Mas o esporte adquiriu essa confiança que o torcedor está passando hoje das arquibancadas por tudo que o esporte fez durante o campeonato pernambucano. Por isso a confiança existe e o esporte tem sim condições de passar no jogo de hoje. Basta que jogue muito bem, como vem fazendo no campeonato pernambucano, e não se exponha tanto no setor defensivo para que o esporte não possa explorar a velocidade de Murequim e Diego Tardão. Gilbert Alves vai ficar de olho na arbitragem do jogo. Aqui na ilha também estamos acompanhados do repórter Rodrigo Raposo, que vai trazer as informações do esporte. E Roger Cazé, que acompanha com os detalhes do Atlético Mineiro. Vai começar. Autoriza o árbitro. Bola em jogo com você ligado na Globo Nordeste. Esporte e Atlético Mineiro, oitavos de final da Copa do Brasil. Já no ataque do esporte, Eduardo Ramos. Tentou passe. Passe longo, muito forte para Júlio César. Quem chega primeiro é Júnior. Bate para fora, lateral para o time rubro-negro. O galo todo de branco no jogo desta noite. Zé Antônio. Jogada mais atrás com Igor. César. Bate na bola, descola. Um bom passe aqui na esquerda para o apoio de Tobi. Ele sinaliza. Dutra se aproxima. Passe mais à frente. Djalma Beltrame já pega a falta primeira do jogo em cima de Eduardo Ramos. São os primeiros movimentos aqui na Ilha do Retiro. De novo aí o lance da falta em cima do maestro do esporte, Eduardo Ramos. Olha, é só lembrar que o esporte teve várias jogadas de bola levantada na área no jogo do Mineirão. Vários escanteios. E já começou com bola na área. Tem que aproveitar muito bem porque a defesa do galo não é tão alta como se parece. Eduardo Ramos levanta. Aranha. Bola perigosa. Aranha consegue dar um soco e afastar da área do Atlético. No contra-ataque chega Diego Tardelli. Muriqui fecha pelo meio. Ainda Diego Tardelli está dentro da área do esporte. Tocou para trás. Consegue tirar a defesa. Pique do Júnior, hein? Daniel Paulista. Eduardo Ramos domina. Zé Luiz. Foi a marcação. Foi uma marcação muito forte do Zé Luiz sobre o Eduardo Ramos no jogo do Mineirão. Atlético venceu por uma zero o gol de Fabiano. Agora falta em Ciro. E já uma Beltrame já corre para dar uma bronca no Correia. Ciro botou de lado. Tentou ganhar ali a vantagem. Foi empurrado por Correia. Eduardo Ramos. Ninguém entendeu o que fez Eduardo Ramos agora. Deposição para o Atlético. Diga, Lúcio. Só lembrando o seguinte. O esporte é uma equipe organizada. Enfrenta um Atlético Mineiro. É uma equipe muito difícil. O torcedor está apoiando. Está incentivando. Está querendo que o esporte consiga de todo jeito a vitória. Mas tem que ter calma. Tem que ter paciência. Já ofereceu o primeiro contra-ataque aqui com Diego Tardelli. Não pode ocorrer essa situação de ficar no mano a mano. Porque são dois jogadores velozes. Tem que ter paciência e calma. Trabalhar essa jogada como o esporte. Trabalha tranquilamente. Porque é a hora que o gol vai chegar naturalmente. É, a torcedora já parece nervosa neste começo do jogo. E o esporte no ataque. Tentava. Tira da Liza Luiz. Correia. Tenta prosseguir na jogada. Vantagem para o esporte. Zé Antônio chuta em cima do zagueiro Campos. Zé Antônio recupera. O esporte trabalha aqui no meio de campo. Eduardo Ramos faz o passe. Igor participa. Entrega para Zé Antônio. Dairo. Marcação de Werley. Bola para trás. Igor. Bola bateu. Voltou. Correia tentou o passe. O esporte tem. Bola dominada outra vez. Zé Antônio. Levantamento para a entrada da área. Toque de cabeça do Paraguai. O Benítez. Ciro. Briga pela bola. Sentiu ali o atacante do esporte. Completou o lance. O Benítez. Igor. Ele contra a Muriqui. O zagueiro do esporte levou vantagem uma, duas vezes. Saiu bonito também ali na frente de Diego Tardelli. Eduardo Ramos fez o giro em Zé Luiz e já vai tomar o cartão amarelo. Amarelo para Zé Luiz com menos de quatro minutos de jogo que o Beral fez. Como sempre dizemos, Rembrandt, não existe momento nem tempo para cartão amarelo. E a terceira falta, você vê que o jogo está truncado. Esse cartão é mais para acalmar os dois times. E o Beltrame, ele cuida muito dessa parte disciplinar. E esse cartão, Rembrandt, foi importantíssimo para o esporte. Por quê? Porque o Eduardo Ramos é o grande articulador. Zé Luiz é o grande marcador, como aconteceu no jogo de lá. E agora o Eduardo Ramos vai ficar mais tranquilo para jogar, porque não vai receber aquela marcação implacável do Zé Luiz. Eduardo Ramos levanta. Zé Luiz mete a cabeça na bola e afasta. Da área do Atlético. Já o Beltrame fez ali uma menção de advertir o jogador, mas não houve nenhuma advertência para o jogador do esporte. A gente mostra para você aí alguns resultados. Resultado final já Vasco da Gama e Corinthians do Paraná. 2x1 para o Vasco. O Vasco está classificado. Venceu o primeiro jogo por 1x0 e agora 2x1 avança para as quartas de final. Outro resultado final. Guarani 3, Santos com o time em reserva 2. 8x1 no primeiro jogo para o Santos. O Santos classificado também para a próxima etapa. Rodrigo Raposo. Olha, Randran. O Givanildo Oliveira, o Lúcio falou agora há pouco sobre o time. A paciência daqui a pouco depois do ataque. A bola bateu em Campos. Jairo Campos ou Jairo Campos. Como queiram. Ficou afastado ali perto da bandeira de escanteio. Não tirou para muito longe. Foi desarmado o Dairo. E a bola bateu por último no zagueiro do Atlético. Em Werley. É escanteio para o esporte. Já já o Rodrigo completa a informação a respeito do técnico Givanildo Oliveira. Da estratégia, do planejamento para este jogo. Igor, César, Tobi. Os três zagueiros do esporte na área do Atlético. Além de Dairo. Ciro fica na entrada da área. Tobi tenta de cabeça. Aranha sai do gol. Complete, Rodrigo. Então, o Lúcio falava sobre a paciência do time. E o Givanildo falou que é muito bom ter a casa cheia para apoiar o esporte. Mas também pediu paciência para a torcida. Disse que já viu no futebol a própria torcida se voltar contra o time. E isso hoje não poderia acontecer. E por essa falta aí. Foi dessa forma que ia entender o Beltrame. Ciro também foi punido com o cartão amarelo. Falta em Carlos Alberto. Foi punido, Rembrandt. Porque Ciro, ele não visa a bola. Você vê que ele vai no corpo do jogador. Agora, realmente, o Dijomal Beltrame foi um pouco... Um pouco... Utilizou de um critério que ele tinha utilizado no primeiro cartão. Ou seja, ele tem que segurar o jogo de ambas as partes. Eduardo Ramos. Acelera pelo lado direito o time do esporte com Eduardo Ramos. É dobrada a marcação. É um na marcação e um na cobertura. Rolou bem a bola. Para o Júlio César. Domina. Cruzamento. Bateu muito forte na bola. Toca de cabeça a Muriqui. Muriqui está ajudando na defesa também. Dutra foi para o chão. Lateral para o esporte. Movimentou o Dutra. Gairo. Espachou o Benítez. Outro lateral para o time rubro-negro. Olha, Rembrandt, você alertou que o Muriqui está voltando para ajudar. E não é necessário não com essa volta, porque o Atlético Mineiro vem com um esquema altamente defensivo, com três zagueiros, três jogadores no meio que são praticamente três volantes de marcação. Então é uma equipe totalmente fechada, respeitando muito a equipe do esporte nesta noite. Bem diferente, né, do Atlético no Mineirão. O time com o Renan Oliveira, com o Júnior no meio de campo. Só com o Zé Luiz na marcação. Com o Leandro na lateral esquerda. A bola saiu. O Tobi não evitou a saída da bola. Já saiu ali do banco para dar uma bronca. Vanderlei Luxemburgo. Rembrandt. Diga, Roger. Boa noite, Rembrandt. Sobre essa retranca que o Lúcio Surubim falou, foi o grande mistério da semana saber se o Vanderlei Luxemburgo ia escalar uma equipe com três zagueiros. Está aí o Jairo Campos, o Erle e o Benítez confirmando essa retranca do galo para cima do esporte. Ele treinou dois dias no centro de treinamento do Nauti. E ontem fechou o treino para a imprensa. A parte principal do treino não foi vista pelos jornalistas. Pelos jornalistas que estavam acompanhando o galo. Não domina Júlio César. Tira Júnior. Correia. Boa tabela com Júnior. Tenta receber na frente. Igor. Por baixo acompanhou. O Zé Antônio foi quem tocou na bola. Lateral para o Atlético. De novo aí o lance. Angulo invertido. Você bem pertinho da jogada. Correia. Igor. Recua para Magrão. Vai chegar a marcação do Correia. Bola perigosa ali do Magrão. Mas conseguiu tocar para Igor. Ele tenta o lançamento. Júnior disputa por cima. Desvia Júlio César. Foi desarmado o Fabiano. Eduardo Ramos. Dutra passa aqui do lado esquerdo. A bola é para ele. Tira Carlos Alberto. Completa o Werley. Daniel Paulista. Toque de cabeça. Acha Dutra. E já o Abeltrame. Não marca nada. É lateral para o time pernambucano. Veja a disputa. Dutra subiu ali para disputar. Reclamou de falta. E vem o Muriqui. Adiantou demais. Daniel Paulista. Perseguido por Fabiano. A bola não saiu. E já demorou para marcar. Ainda olhou para o assistente Hilton Moutinho. E você está revendo a falta. Enquanto você revê a falta. Beltrame dá uma bronca ali. Reclama. Com o Dutra. O Dutra está reclamando da falta anterior. O que aconteceu e ele não marcou. Lembra? E ele levanta para a área do Atlético. Toque para trás do Jairo Campos. Vai lá em cima. Aranha outra vez. Olha a reposição do Aranha. A bola não chega para Diego Tardelli. Zé Antônio. Correia aperta. Bola tocada para trás. César. Zé Antônio. Tobe. Muriqui encosta. Ele faz o passe para o meio. Dairo. De pivô. Zé Antônio. A marcação é de Fabiano. Zé Antônio busca o lançamento para Tobe. Consegue chegar. Perto da linha de fundo. Tenta o drible. O último toque. E foi do Carlos Alberto. O torcedor gostou. Só lembrando, Rembrandt. Que a equipe do esporte tem que ter muita tranquilidade. Muita calma em relação a Djalma Beltrame. É aquele mesmo árbitro. Aquele jogo do Grêmio contra o Náutico. Que expulsou vários jogadores. Já teve outras oportunidades que expulsou vários jogadores. Então é um árbitro que não tem medo não. Se ele tiver oportunidade ele expulsa mesmo. Eduardo Ramos. Acompanha a cobrança de Eduardo. Aranha. Pegou. Largou. Pegou de novo o Aranha. Bola para a Tardelli. Dutra. Consegue tirar de cabeça. Fica no chão. Júnior domina para o Atlético. Júnior. Fabiano. Mais uma vez, Rembrandt. Você vê que o Dutra estava no ar e foi cargueado por baixo. E reclama mais uma vez de uma falta não marcada. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Fabiano. Zé Luiz. Pela primeira vez no jogo o Atlético tem a oportunidade de trocar um número maior de passes. Correia. Júnior já se posiciona. Diego Tardelli aparece. Atraiu a marcação. A frente dele, Igor. Ainda Diego Tardelli. Vice-artilheiro do Atlético na Copa do Brasil ao lado de Fabiano com três gols. Correia. De novo Tardelli. Toque de Igor lateral para o Atlético. O artilheiro do time do Atlético, Obina. Está fora do Atlético. Está se recuperando de uma cirurgia. Já marcou cinco gols antes de se despedir aí da temporada. Pelo menos de parte da temporada no Brasil. Falta para o time do esporte. Globo a gente se vê por aqui. Vivo. Mais que torcer é viver a seleção. Rambra. Para o jogo o time do esporte com César. Roger Cazé. E o Diego Tardelli durante a semana deu um susto no torcedor do Atlético Mineiro. Na segunda-feira, num dos treinamentos realizados no CT do Náutico, ele sentiu uma pancada no tornozelo esquerdo e era dúvida para essa partida. O Atlético que decide o campeonato mineiro com o Ipatinga. O Atlético na semifinal despachou o Democrata. E o Ipatinga surpreendeu. Tirou o Cruzeiro. Vai chegar Benítez. Antes dele, Ciro foi muito rápido no lance. Mas aí bateu na bola também com muita força. O torcedor sempre incentiva. Fabiano. Partiu com a bola dominada, Fabiano. Correia. Se recompõe a defesa do esporte. Correia pega na bola. É vaiado pela torcida do esporte. Fabiano. Correia de novo. Júnior. Ora é utilizado na lateral esquerda. Ora é utilizado no meio de campo por Wanderlei Luxemburgo. Tenta campeão. Júnior. Tem outro pentacampeão no banco. É o Ricardinho. Tem gol. A bola pinta na tela da Globo Nordeste e anuncia. E o Goiás abre o placar. Pra cima do Vitória. Felipe. Ex-Náutico. 1-Goiás. 0-Vitória. Em Salvador na semana passada. O Vitória goleou o Goiás por 4 a 0. Atlético Paranaense e Palmeiras vão empatando. 0 a 0. No primeiro jogo deu Palmeiras. No Palestra Itália. 1 a 0. Joga com a vantagem. Havaí e Grêmio. 0 a 0. Em Florianópolis. No primeiro jogo deu Grêmio. 3 a 1. São jogos desta noite. Pela Copa do Brasil. Atlético Goiâniense e Santa Cruz se enfrentam amanhã. 9 da noite. Lá em Goiânia. No Serra Dourada. Tem também o jogo do Fluminense amanhã contra a Portuguesa. São dois jogos que completam esta rodada da Copa do Brasil. Jogos da volta das oitavas de final. Semana que vem já começam as quartas de final. E o sorteio já foi realizado ontem na Confederação Brasileira de Futebol. Quem passar deste confronto, esporte e Atlético Mineiro, enfrenta o Galo, enfrenta o Peixe, o Santos. Já a quarta-feira em casa. Se der esporte, jogo aqui na Ilha do Retiro. Se der Atlético, jogo no Mineirão. Roger Cazé. Agora nos pentacampeões Júnior e Ricardinho, o Atlético Mineiro ainda conta com o goleiro Carine. O goleiro reserva que em 2002 foi titular da seleção uruguaia. Uns estrangeiros, né? Benítez, Jairo Campos, Carine. Eduardo Ramos, passe para o Dairo. Eduardo, a bola é para ele. Dividiu com o Fabiano. Ganhou a jogada o jogador do Atlético Mineiro. Correia. Dispara Correia. Zé Antônio com ele. Correia, Zé Antônio. Bola dominada pelo jogador rubro-negro. Ainda Zé Antônio. Que jogou no Atlético Mineiro, era conhecido como Zé do Galo. Houve também boa passagem pelo Atlético. Meio campo, Zé Antônio. Dutra. Domina. Vai para cima do Carlos Alberto. Tenta tirar a marcação. Dairo não alcança, não domina. Tem bola dominada o Atlético. O Erley. Pois não, Rodrigo? Olha, desse time do esporte, cinco que estão em campo, foram campeões da Copa do Brasil de 2008 jogando pelo esporte. São eles, Magrão, o goleiro, o zagueiro César e Igor, o lateral esquerdo Dutra e o volante Daniel Paulista. Campeões já sentiram gosto na conquista do título da Copa do Brasil. Aí está, Daniel Paulista. Um dos jogadores mais regulares desse time do esporte. Dairo. Carlos Alberto. Dezessete minutos de jogo zero para o esporte zero também para o Atlético Mineiro. Virada, boa virada do Diego Tardelli. Muriqui. Carlos Alberto na frente. Muriqui. Encarou a marcação. Na entrada da área. Vai para o chão. Segue o jogo, diz. Djalma José Beltrame. Dutra. Torcida do Galo reagiu. Está em pequeno número aqui na Ilha do Retiro, mas protestou. Dairo. A bola é para ele. Chute rasteiro. A bola vai para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. Orgulho de patrocinar a Seleção Brasileira. Lúcio Surubim. Os goleiros ainda não tiveram muito trabalho. A gente está revendo aquele lance em cima do Muriqui. Só para análise de Gilbert Alves. O lance foi normal, Gilbert? Normal, Rimbardo. Ele viu que não tinha mais condição de dominar a bola e se joga tentando cavar uma falta ou até mesmo um pênalti. E por que os goleiros ainda não tiveram muito trabalho no jogo, Lúcio Surubim? O que está faltando para isso? Olha, Ebra, vamos partir para a parte tática. A parte tática. As duas equipes jogam no mesmo sistema tático, no sistema de 3-5-2. Então está batendo esquema com esquema, jogador com jogador. Então está na hora de uma jogada individual fazer efeito. Um jogo como esse, que as duas equipes marcam muito bem, principalmente o Atlético que está jogando mais no sistema da marcação, tem que ter jogada individual. Porque se não tiver jogada individual, dificilmente vai passar a barreira do Atlético ou então uma bola parada para resolver a partida. Eduardo Ramos tentou o passe e errou. Deu contra-ataque para o Atlético. Correia. A gente confere para você, a rede está balançando. Dois times brasileiros em campo esta noite pela Libertadores. E o Flamengo é surpreendido pelo Caracas da Venezuela. 1x0 Caracas no Maracanã. Castelim abre o placar. São Paulo e Onsecaudas no Morumbi por enquanto 0x0. Onsecaudas da Colômbia. Aqui o Atlético no ataque, Fabiano, chute cruzado. Do Moriqui. Gol! Do Atlético Mineiro, Moriqui para a festa dos torcedores do Galo aqui na Ilha do Retiro. Este é o lançamento. Veio de trás o Fabiano. A posição era legal. A bola quicou duas vezes, ele bateu cruzado, o Magrão rebateu e Moriqui completou para o gol. Veja de novo a chegada do atacante do Atlético Mineiro, que deixou a bola dentro do gol do esporte. O Atlético Mineiro aumenta a vantagem contra o Rubro Negro aqui na Ilha do Retiro. Moriqui. Zero para o esporte. Um para o Atlético. Primeiro gol de Moriqui na Copa do Brasil. Lúcio Surubim. Agora a ação. A contagem, na soma dos resultados, está 2 a 0 para o Atlético. Mais difícil ainda agora a missão do esporte. Precisa fazer 3 a 1. A situação complica ainda mais, né, Ebra? Mas o esporte não pode perder a cabeça, não pode perder o ânimo. Tem que continuar da mesma forma, jogando. Só que é tal coisa. O Atlético Mineiro veio fechadinho com a marcação muito forte no meio campo. Três zagueiros lá atrás para jogar no erro do esporte. E o erro aconteceu. O erro aconteceu onde? Daniel Paulista não acompanhou de perto o Fabiano. E o Igor também não acompanhou de perto o Moriqui lá dentro da área. Então, um erro individual de marcação, principalmente do Daniel Paulista, em cima do Fabiano, ocasionou esse gol. E a posição de Moriqui era legal, Gilbert? Legal, Rembrandt. Estava atrás da linha da bola, lance normal. Tem rede balançando, preocupado, técnico Givanildo Oliveira, o torcedor do esporte também, sente o impacto do gol. A Globo Nordeste mostra para você, tem rede balançando. Noite de Libertadores e Copa do Brasil. Moriqui e Ronaldo Angelim empata para o Flamengo. Flamengo 1, Caracas também 1. A situação do Flamengo não é boa, é o segundo colocado do grupo. Não vai depender só da vitória esta noite para passar a próxima fase da Libertadores da América. Precisa também de uma composição com outros grupos, com outros times que ficam na segunda posição. Briga pelo índice técnico do time do Flamengo. Tem gol, Ciro vai para o chão. E já o Moveltrami marca, falta para o esporte. E tem gol, Maicon vira para o Flamengo. Virada rápida do time do Flamengo no Maracanã. 2 a 1 para cima do Caracas. De novo a falta em cima de Ciro. Eduardo Ramos na cobrança. Apenas um jogador na barreira, referência para o goleiro Aranha. Levantamento para a área, Aranha dá um tapa, arrasta o perigo, o goleiro do Atlético. Muriqui. Lutra ficou no chão, levantou rápido o lateral do esporte. Muriqui. Diego Tardelli na frente, espera o passe em profundidade. Aí Muriqui travou o contra-ataque. Fabiano, Correia. Se apresenta Zé Luiz. Fabiano de novo. Toca a bola, se apresenta. Muriqui. Saiu para o lado Diego Tardelli. O passe de Muriqui foi para o outro. Para você participar da nossa transmissão, endereço eletrônico www.pe360graus.com.br Esporte. Faça parte do nosso time. Participe com a gente. PE360graus.com.br Esportes. É o endereço para a sua participação. Aranha. Chutão lá para o campo de ataque e para Muriqui. Igor. Chama Magrão. Não é branco. Pois não, Rodrigo? O torcedor que gosta de recordar em 2008, quando o esporte foi campeão, nas quartas de final, perdeu para o Inter, lá no Beira Rio, por 1 a 0. E aqui na ilha ganhou por 3 a 1, inclusive com um gol do zagueiro Durval, de falta, que hoje está no Santos, o Durval. Fez a diferença, né? Fez o placar que precisava no esporte naquele jogo. Dairo. Se projeta Daniel Paulista. Dairo prende. Levantamento para Igor. Aparece! Livre, mas Aranha sai. Sai bem no gol. Aí está a Aranha. Rambra. Roger Cazé. E ainda nas retrospectivas, lembrando que no ano passado o Atlético Mineiro foi eliminado justamente nas oitavas de final. Perdeu nos pênaltis para o Vitória. Detalhes de esporte e Atlético Mineiro aqui na Ilha do Retiro com Roger Cazé e Rodrigo Raposo. Tobi. Dairo. Esticou. Eduardo Ramos domina no peito, fica de frente para a marcação. É ele contra Zé Luiz. Passe para Ciro, dominou para girar. E não conseguiu espaço para a finalização. Fabiano chegou rápido ali. Zé Antônio. Diego Tardelli. Faz a finta em Daniel Paulista. Zé Antônio. Bate na bola. A sobra é do Atlético. Júnior. Bola para Muriqui. Igor na proteção. Na frente de Muriqui. Limpa bem a jogada. E entrega para Magrão. Amanhã tem uma equipe que vai tirar muita onda de celebridade e produzir seus próprios escândalos. A vida alheia. Logo depois da grande família. Zé Antônio. Tira na frente de Fabiano. Atrair a marcação. E essa mudança de setor vai complicar a marcação do Atlético. Escanteio cobrado. Aranha com dificuldade. Vai lá em cima Aranha. Tapa na bola e joga para escanteio. A rede balança já já a gente confere para você mais um gol nesta noite de Copa do Brasil e Libertadores. Outro escanteio para o esporte. Chegaram quatro jogadores do Atlético na bola. Mais uma cobrança com o Eduardo Ramos. Aranha. Começa a ter trabalho no jogo o goleiro Aranha. Eduardo Ramos para cima da marcação. Tentou passar por Fabiano. E é falta para o time do esporte. 26 minutos de jogo. Primeiro tempo na ilha do retiro. 1 a 0 o Atlético. E o Wellington empata para o Vitória. Goiás 1. Vitória também 1. O torcedor faz uma prece. Esfrega as mãos. Está apreensivo. O torcedor do esporte sabe que não vai ser fácil. A missão do time esta noite. Ainda mais depois de ter tomado um gol de Muriqui. Eduardo Ramos. Bola levantada diretamente para fora. Globo a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Sua casa segura na internet. E a gente tem o gol do Atlético. Por outro ângulo. Olha só a jogada que faz o Atlético. Lançamento de Zé Luiz para o Fabiano. Chute cruzado. A defesa parcial de Magrão. E a conclusão de Muriqui. Que acompanhou. Acreditou na jogada. E deixou o Atlético. Aumentou a vantagem para o Atlético. Correia. Abertura na esquerda. Júnior. Muriqui na área. Só o Diego Tardelli. Correia. É um time de jogadores habilidosos que faz muito bem isso aí. Luz. Com a posse da bola o Atlético sabe tocar, sabe gastar o tempo. Não tem pressa. Isso é a recomendação do treinador, né? Segurar o máximo. Ciro. Tentou a jogada. Carrinho na bola do Benítez. Carrinho. Atingiu o jogador do esporte, o atacante Ciro. Foi um carrinho lateral. O Djalma Beltrame marcou a falta. Olha como chega. Chega atropelando o atacante do esporte. Não me lance para cartão, não o Gilbert Alves. Seguindo o critério que ele mesmo estabeleceu, eu lembro. Ele poderia ter dado o cartão. Mas você vê que o Ciro, ele perde a posse de bola e dá um esticada de pé. Foi no momento que o jogador veio e fez a falta. Deveria ter sido dado o cartão amarelo. Falta para o esporte. É frontal. Preocupação de Aranha. Ele arma a barreira. É uma pequena barreira. Zé Antônio parte para a cobrança. Chute rasteiro. Bola para fora. Houve um desvio. É escanteio para o esporte. Eduardo Ramos. Tem pressa o time rubro-negro. Perde por uma zero. Precisa fazer 3 a 1. Para se classificar. Cobrança fechada. Aranha não foi. Mas tinha a ajuda ali de Carlos Alberto para afastar. Correia. Chega Zé Antônio. Briga pela bola. Ganha. Tobe. Bairro toque para trás. César está livre. Sinaliza, pede e recebe. O esporte ocupa o campo de ataque com todos os jogadores. A exceção é magrão. Zé Antônio. Igor. Aí César volta para o campo do esporte. Domina. Avança. Tenta o lançamento. Bola esticada para Dutra. Domina com dificuldade. Carlos Alberto chuta para cima. Completa de cabeça o zagueiro Campos. Moriqui. Correia. Fabiano domina. Faz o passe. Lançamento para Moriqui. Diego Tardelli pelo meio. Escorrega Moriqui. César na marcação. Ainda Moriqui. Dribla César. Entrega para Fabiano. Toca para trás. Zé Luiz. Correia chama o jogo. Zé Luiz. Tardelli. Werley. Correia. Werley. Veja como toca o time do Atlético. Sem pressa. Campos. Lança para Moriqui. César chega. Já havia sido marcado o impedimento. Voltava ali da posição de impedimento o Moriqui. Tinha dado vantagem. Tinha dado vantagem. O Sporting não conseguiu a vantagem. Depois o César colocou a mão na bola. Que coisa. Ele tinha seguido. Ele fez o gesto daqui. Eu observei que ele fez o gesto e segue o lance. Porque a bola foi para o Dario na hora que o César cabeceou. Diego Tardelli. Quero saber de Gilbert Jajá. Se o time tem a opção de escolher. Eu quero bater a falta. Quem determina a vantagem é o árbitro. Mas uma vez que ele deu a vantagem. O jogador pega a bola com a mão. Então ele favoreceu e infratou. Porque o jogador não percebeu. Ou não ouviu. Que ele tinha dado essa vantagem. Giva chama a atenção ali do time. Um momento de desatenção. Um momento difícil no jogo para o time do Sport. Fabiano. Correia. De novo o Fabiano. Correia. Bola alta. Bola forte. Que cruza a área do Sport. Júlio César domina. Entregou errado. Júlio César recuperou-se rapidamente. O lateral do Sport. E arranca agora para o campo de ataque. Parte em velocidade. Eduardo Ramos acompanha. Abre os braços. Júlio César faz a tabela com o Ciro. Cairo do lado. Ainda Júlio César. Puxa para um lado. Para o outro. Acabou desarmado Júlio César. Diego Tardelli. Lançamento. Domina Muriqui. Para trás. Correia. Fabiano. A gente tem participação do internauta. Já já a gente mostra. Júnior. Trinta e dois minutos de jogo no primeiro tempo. Um a zero Atlético. Benítez. Ciro tenta chegar. A bola é tocada na frente. Falta. Vai marcar. Djalma. Peltrame. Não. Deu vantagem. Observou ali a vantagem para o Atlético. Fabiano. Carlos Alberto passou. Fabiano preferiu fazer a jogada com o Correia. Tardelli. Tentou de letra. Bola fica de presente para Daniel Paulista. Eduardo Ramos. Entra no campo de ataque. Vai chegar Carlos Alberto. Que motor o Carlos Alberto. Eduardo Ramos. Dutra. De novo Eduardo Ramos. Passe lateral. Encontra Zé Antônio. Prepara o chute. Ameaça. Bate de pé esquerdo. Desvio em campos. Mais um escanteio para o time do esporte. Não está fácil. Sétimo escanteio no jogo. Todos a favor do esporte. Vem a cobrança. Tira de cabeça Zé Luiz. Balão do Zé Antônio ali para a entrada da área. Aranha. O árbitro está marcando ali falta no goleiro do Atlético. Fica no chão Aranha. Vamos ver a participação do internauta. A gente vê de novo aí o lance. O Dairon não fez nenhum movimento. O que o assistente está dando, Rembrandt, é que a bola já estava fora. Já estava fora, né? Aí, Lúcio, o que o esporte deve fazer para virar o placar? Pergunta fácil do Wilson Felipe. Aqui mesmo do Recife. Muito fácil a pergunta, Lúcio. Você vai responder assim, rapidinho. A pergunta é fácil de responder, Rembrandt. Agora de colocar na prática lá dentro é que é complicado. Porque o Atlético veio com o esquema fechado, né? Como a gente falou desde o início. Querendo jogar no erro do esporte, como aconteceu naquele gol lá. Mas o esporte tem que ter tranquilidade. Tem que soltar esses laterais. Júlio César, Dutra. Começar a ir por dentro também, para complicar um pouco a marcação. O Zé Antônio sair lá de trás. Ou então um dos zagueiros, justamente para fazer uma jogada como essa. Que descobriu, arriscou de fora da área. E caprichar mais na bola parada. Se o cruzamento, o escanteio do Eduardo Ramos não está conseguindo dar certo, fechado. Vamos trabalhar essa jogada, fazer um pouco aberto. Para mudar um pouco. Porque o Luxemburgo, já sabendo dessa situação, como aconteceu no jogo lá em Belo Horizonte. Estava sempre explorando o primeiro pau ali com o César. Mas hoje ele já vem mais guarnecido naquele setor ali do primeiro pau. Convencido aí, Iveson Felipe. Valeu, participação aí do internauta. Zé Antônio. Lançamento forçou outra vez a jogada com o Dutra. Sabe o que vai rolar amanhã? Olha só a história. Agostinho é vítima de um assalto. E ainda sai com fama de covarde. Para recuperar a reputação, ele se mete numa fria maior ainda. São as deliciosas confusões da grande família. É logo depois de viver a vida. Esse Agostinho é uma parada, viu? 36 minutos de jogo. Dairo, fique ligado. Daqui a pouquinho o show do intervalo com muitas atrações. Para você. Falta para o Sport. Em cima de Dairo. Foi bloqueado ali na passagem. E o Sport também, para vencer o jogo, tem que dar uma de Agostinho aqui hoje. Rembrandt, ser malandro. Porque o Atlético está justamente fazendo isso, Lúcio. Está o antejogo, fazendo cera, retardando o reinício do jogo. Bola levantada para a área. César tenta de cabeça a bola para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Novo CrossFox, o mais selvagem dos compactos. A bola está rolando até. Ainda em algumas partes do campo, né? A gente vê como quica. A bola irregularidade do gramado. Algumas partes melhoraram. Aparentemente. Daniel Paulista. Boa bola do Daniel Paulista para Eduardo Ramos. Está na área. Vai para o chão. Segue o jogo. O Beltrame passou rapidamente ali na entrada da área. Fez um sinal para Eduardo Ramos. Levanta. Correia. Briga pela bola. Júnior. Já, já a gente vai rever. Mais de perto esse lance. Essa jogada em cima de Eduardo Ramos. 37. Atlético Mineiro. Um gol de Muriqui. Zero para o esporte. Em Belo Horizonte foi um a zero. Atlético. Gol de Fabiano. Quem aparece aqui na frente é Tardelli. Muriqui na área. Júnior também. Cruzamento. César de cabeça para tirar. O rebote é do Atlético. Domina Fabiano. Se mexe. Júnior. Recebe. Toca para trás. Carlos Alberto. Tentou a jogada para Fabiano. Lateral para o esporte. César tem pressa. Vai Lutra. Vai Lutra. Daniel Paulista. Bola esticada. Igor não chega. E aí está o lance, Gilbert. Júnior e o Erlein na jogada, na disputa com o Eduardo Ramos. Nada, Renan. É um lance limpo. Os dois disputando a bola dentro da área. Outro ângulo. É. Nada. Você vê que não houve contato. Não houve o contato normal, que é o contato de jogo. Diego Tardelli fez a finta. Muriqui pede. Diego Tardelli no gol. Gol. Do Atlético Mineiro. Diego Tardelli. 38 minutos no segundo tempo. Partiu ali do lado esquerdo. Partiu para cima da marcação. Levou vantagem. Driblou. Muriqui estava livre aqui, esperando o passe, o toque. Aí de frente para o gol. Artilheiro é artilheiro. Olha o detalhe. Chute rasteiro. Tirou de magrão. E fez o segundo gol do Atlético. Quarto gol dele. Na Copa do Brasil. A rede do esporte balança outra vez. Atlético Mineiro. 2. Zero. Para o esporte. Lúcio Sudubi e Diego Tardelli. Ah, Embrão, você viu. Mano a mano. Mano a mano. O toque marcando o Muriqui. O Igor marcando o Diego Tardelli. A gente falava no primeiro tempo. Não pode ficar no mano a mano. Porque os dois atacantes do Atlético são jogadores rápidos. Vão sempre levar vantagem em cima da zaga do esporte. O César não estava lá para fazer a cobertura no momento. Aconteceu o gol. Zé Antônio trabalha. Toca para Dairo. Escapa da marcação de Werley. Dutra. Chute forte. Cruzado. Bola para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Skol. A cerveja que desce redondo. Reposição para o Atlético de Fabiano que não tem pressa. O Erley. Júlio César. Diego Tardelli Tem gol É o segundo gol do Goiás Fernandão Goiás 2, vitória 1 Correia tenta chegar Zé Antônio na jogada Recupera 2 a 0, 1 a 0 em Belo Horizonte 2 a 0 aqui na ilha O esporte precisaria Precisa Se pensar ainda em classificação Fazer 4 gols No Atlético Fazer 4 a 2 aqui na Ilha do Retiro Eduardo Ramos Faz o toque no meio Para Daniel Paulista Marcação de Correia Muriqui Afasta dali Carlos Alberto E já há torcedores ali Reclamando de Givanildo Oliveira 42 e meio Eduardo Ramos Toca A intenção Era jogada Para Dutra Mas é isso Bate um desespero No torcedor E aí tem que procurar Alguém Para descarregar Nesse momento Mais perto dele É o técnico Givanildo Oliveira Para o que a gente poderia dizer Agora O Givanildo não tem culpa Nenhuma O Givanildo colocou o esporte No jogo hoje Com o que tem de melhor Com o sistema tático Que vem dando certo Desde o início da competição Só que o Atlético Vem muito bem organizado E levou sorte nos dois gols Foram duas bolas Que foram na direção Do gol do esporte Magrão não fez Nenhuma defesa ainda O esporte não tirou Nenhuma bola de dentro do gol As duas que foram Foram gol Então é competência do adversário E não problema de Givanildo Ou então De algum jogador Individualmente na partida Tem gol A Globo Nordeste Mostra para você É gol no Morumbi Fernandinho São Paulo 1 11 Caldas Da Colômbia 0 Zé Antônio Dutra Recebe aqui pelo lado esquerdo Faz o cruzamento Afastou Jairo Campos Júlio César Toca para Eduardo Ramos Está de costas para a marcação Ele gira Tenta ficar de frente Vai para o chão É desarmado Pede a falta Muriqui Tocou mal Muriqui Fabiano Já recupera Para o Atlético Carlos Alberto Diego Tardelli Tem que passar Nesse confronto Encara o Santos Já na próxima Quarta-feira Um minuto Vamos até 46 Neste primeiro tempo Já já o show do intervalo 55% de posse de bola Do esporte Contra 45% De posse de bola Do Atlético Teve um percentual menor De posse de bola Mas Mais qualidade Mais efetivo Mais objetivo Daniel Paulista Tobi Dutra Tenta chegar lateralmente No esporte O chute De Dutra Esparrou Em Fabiano Quando você pensa Num solzão Mar azul Céu sem nuvens Você pensa logo Que a vida em alto mar É moleza Amanhã O repórter Ernesto Paglia Pega carona No veleiro E descobre O trabalho Que dá Globo Mar Amanhã Depois De a vida alheia Dutra Toque no meio Dairo Brasé Antônio Dairo Domina Júlio César Tenta o chute De pé esquerdo A bola volta Júnior A torcida No campo A torcida também Já escolheu Um jogador Júlio César Sem motivo Nenhum Júlio César Não comprometeu Em nada Ainda Nesse jogo Por incrível Que pareça Apita o árbitro Fim de jogo Do primeiro Tempo do jogo Aqui na ilha Do retiro Dois Para o Atlético Mineiro Zero Para o esporte De Givanildo Oliveira De Ciro Está em vantagem O Atlético Fez 1x0 Em Belo Horizonte Aqui Só no primeiro tempo Já fez Dois gols Dois a zero Tem que ser mais firme Tem que ser forte Senão não dá Aí o Eduardo Desabafo do Eduardo Ramos Vamos saber com os repórteres Se há mudanças Para o segundo tempo Rodrigo Raposo Roger Cazé Olha Rambran O esporte vai mexer Em duas posições Vai sair o César Zagueiro Com a número 5 Vai entrar O meia Ricardinho Com a camisa 16 E o Givanildo Com o que aconteceu Com o que aconteceu Ricardinho Segundo tempo Ameaça ele Contra Carlos Alberto Tenta o cruzamento Mais um escanteio Para o esporte No jogo Primeiro Neste segundo tempo Movimentação na área Do Atlético Só três jogadores Do esporte Quatro do esporte Na área Tira dali Zé Luiz Dutra Chega Tenta espaço Para cruzamento Consegue Ricardinho Não alcança Werley Tenta chegar na frente Ciro Chega Ajuda na marcação Recupera Para o time do esporte Entra aqui Pelo lado direito Ricardinho Para trás Júlio César Domina Tem espaço Para o chute Aranha A primeira defesa De Aranha Num chute do esporte Porque no primeiro tempo Foi só trabalho Para tirar a bola Da área Cruzamento Ele tapa na bola Soco na bola Júlio César Tentou Bateu forte Aranha Fez boa defesa Dutra Se posiciona ali Pelo lado do campo Para receber Pedro Júnior Faz o cruzamento Tira a defesa Eduardo Ramos Desarmado Por Zé Luiz Júnior Consegue passar Por Júlio César Bola lá na direita Para Diego Tardelli Aí o atacante Do galo Domina Fabiano Carlos Alberto Fabiano No mesmo ritmo Com o mesmo espírito Do primeiro tempo Quando tem a bola Dominada Não tem pressa Toca de lado Vê a melhor opção E o esporte Tem um esquema Diferente Para o segundo tempo Lúcio César É o esquema Rembrandt Que a gente pediu Durante todos esses Primeiros Primeiros meses Do ano Que era o 4-4-2 Com Ricardinho E Eduardo Ramos Fazendo a função De meia E Givanildo Não testou Em nenhum momento Quando colocava Os dois Era o Eduardo Ramos Fazendo o papel No 3-5-2 Como o segundo volante Nunca utilizou O sistema E por incrível Que pareça Hoje o esporte Precisa desse esquema Para furar o bloqueio Do atleta Quando não está Treinado para isso Afastou dali O Erley De novo O Júlio César Mais um cruzamento O Ciro Tenta dominar Zé Luiz Bola dominada Aqui com a defesa Do esporte Igor Do esporte Que começa A disputar Uma vaga Para a final Do campeonato Pernambucano Domingo Contra o central Em Caruaru A outra semifinal No Arruda É Santa Cruz Ináutico Domingo promete Fortes emoções Para o campeonato Pernambucano Perdeu a bola Júlio César Zé Antônio Derruba Muriqui Faz a falta Essa jogada Embranjúlio César Poderia ter tocado Essa bola Para o Ricardinho E ter feito A ultrapassagem O Ricardinho Está aí Entrou no jogo Porque é um jogador Criativo E precisa participar Precisa dar bola No pé Para fazer o esporte Criar situações De gol Daqui a pouco As notícias Do jornal da Globo E logo depois Não perca O programa do Jô Não vá para a cama Sem ele Correia Boa virada De jogo do Correia Chegou para Carlos Alberto Fabiano No meio Zé Luiz Recebe Júnior Marcado por Júlio César A bola volta Correia Passe errado Milateral para o esporte É aquela felicidade Estampada no rosto Do torcedor do esporte Durante o primeiro tempo Pelo menos parte Do primeiro tempo Foi embora Daniel Paulista Fabiano Não ganhou a jogada E o esporte Chega ao ataque Com Eduardo Ramos Mais à frente Pedro Júnior Dutra Cinco minutos Segundo tempo De jogo Dutra Vai tentar Dali O chute cruzado Vai para fora Globo A gente se vê Por aqui Vivo Mais que torcer É viver a seleção Sem pressa Aranha O esporte tem que Tocar essa bola Lembra Não pode querer Se desesperar E começar a dar chute Lá de fora da área De longe Quando chegar na entrada Da área Tudo bem Mas não Em uma situação Como essa Que o Dutra Colocou na área É porque tem Dois meios criativos Agora para jogar Diego Tardelli Fabiano Faz a bola chegar Até Carlos Alberto Muriqui Tentou de calcanhar Tobe Por baixo Faz o corte Lentamente A bola Vai saindo É lateral Para o Atlético Dois a zero Aqui na Ilha do Retiro Noite de Copa do Brasil E Libertadores da América A gente vai Passear aí Com você Pelos resultados Da Copa do Brasil Fabiano Disputa jogada Com Daniel Paulista Levou a melhor Ali o jogador do esporte Perigosa ali A jogada O segundo lance Foi perigoso Em cima do Muriqui Júnior Correia De novo Júnior Diego Tardelli Por baixo Igor Tá difícil O torcedor Tá roendo as unhas Será que ainda Há unhas ali Pra roer Lateral já cobrado Diego Tardelli Júnior Tenta o passe Zé Antônio Chega na cobertura E recupera pro esporte Como tentou o chutão Muriqui por baixo Esperto Deu um toque Pra desarmar O Zé Antônio A bola sai Acusa O assistente Hilton Moutinho Rodrigues Vamos conferir Então resultados Da Copa do Brasil Atlético Paranaense E Palmeiras Seguem empatando 0 a 0 Palmeiras Vai se classificando Em Curitiba Havaí 1 Grêmio 0 Precisa de mais Grêmio ganhou Por 3 a 1 O primeiro jogo Esse resultado Classifica o Grêmio Goiás e Vitória Vão empatando 2 a 2 Vitória fez 4 a 0 No primeiro jogo Também é outro Que está avançando Na Copa do Brasil Amanhã tem Santa Cruz E Atlético Goianiense Em Goiânia E Fluminense E Portuguesa No Rio São jogos Que completam Esta rodada Da Copa do Brasil Júlio César Deixou pra Igor Toca de lado Daniel Paulista Zé Antônio Júlio César Domina Bota na frente Passe no meio Pra Ricardinho Bola queimou ali Pedro Júnior Não domina Correia Pedro Júnior Entra na jogada Toca de Zé Antônio Perde de novo Pedro Júnior Benítez Deixou pro Jairo Campos Chega pra Carlos Alberto Entrega pra Diego Tardelli Gira Tobi Apertou Ele tocou mais atrás Zé Luiz Passe pra Júnior É o dono da bola Tem mais posse de bola Nesse segundo tempo O time do Atlético Werley Agora saiu errado O passe de Werley Torcedor do Atlético Mineiro Tá numa alegria Se confirmar a classificação Pega o Peixe O Santos De Robinho Neymar Paulo Ganso André Durval E o primeiro jogo Parcialmente O Obina O Obina Que se machucou Já participou 21 vezes Da Copa do Brasil E nunca conquistou O torneio Tem o Esporte Tem o Esporte Pra bater de pé esquerdo Você veja o cruzamento E disse na entrevista coletiva E disse na entrevista coletiva Que era aranha Não o homem aranha O Rambra Vai fazer duas alterações O técnico Wanderlei Encher mais esse setor Porque o Esporte Não tem tanta facilidade Pra jogar Por isso que ele vai tentar Essa mudança Pra igualar A quantidade de jogadores Naquele setor E o Esporte Não tem essa facilidade De trabalhar a bola Rambra E vai ter um jogador Excepcional No quesito Passe Tocar a bola Prender a bola Que é o Ricardinho Diga Roger E quem sai É o Diego Tardelli E o Correia O Erle Diego Tardelli E Correia Então Vão deixar o campo Já já Ô Ricardo Carlos Alberto Fabiano Rembrandt Diga Rodrigo Raposo Olha só O técnico Givanildo Oliveira Já mexeu no time Voltou pro segundo tempo O Esporte Mas os torcedores Continuam ali Viu Rembrandt Agora parece que o lugar Mais disputado da ilha É aqui no Alambrado Bem pertinho Do banco de reservas Do Esporte A torcida rubro-negra Cobrando muito O treinador O Esporte Que eliminou o Brasília O Paraná Tá esbarrando No Atlético Mineiro Zé Antônio Pedro Júnior Mais atrás Para Ricardinho Tá difícil Globo A gente se vê Por aqui Itaú Orgulho De patrocinar A Seleção Brasileira Vai ser autorizada Agora a mexida No Atlético Mineiro Renan Número 18 E Ricardinho Número 16 Os dois Prontinhos Para entrar Diego Tardelli Passou a faixa Ali para o Correia Mas o Correia Também vai deixar o campo E ele vem para Ajustar a faixa No braço De Júnior Ricardinho É o Correia Chegando Chegando de trás Pede pelo meio Pedro Júnior Pedro Júnior A bola é para ele Adiantou demais Carlos Alberto A bola A bola anuncia Tem gol na rodada A Globo Nordeste Confere para você Dutra Pedro Júnior E Jonas empata A manhã Amanhã depois Nem há necessidade Nem há necessidade Para entrar Numa dividida Mais forte Ricardinho Tirou Benites Igor A bola passa Ele protege Para a saída De Magrão Para não se perder No Arlos A declaração De Eduardo Ramos Na saída Do primeiro tempo Que o jogo Tinha acabado Ali para o time do esporte Com 2x0 Para o Atlético No primeiro tempo É extremamente Ser extremamente Sincero Ou é Precipitado O jogador sair Falando Dessa questão Uma questão Que para o torcedor Que está no campo Que ficou no campo É uma questão Bem diferente Da dele Analisa diferente O torcedor está aqui E espera uma reação Do esporte Ele não pode nunca Dar uma entrevista Como essa Dizendo que acabou Que não tem mais jeito Porque enquanto tiver Tempo para rolar Quando tiver esperança Tudo é possível No futebol A gente já viu Situações difíceis Acontecerem Benites Que pode contagiar Daniel Paulista Tirou esquisito O torcedor do pernambucano Vanido Oliveira Sério Sempre sisudo Com poucas reações Nem é muito O estilo dele Gesticular ali Por ali Excessivamente É só tiro de meta Para o Atlético Passamos dos 20 minutos Do segundo tempo Uma pergunta Simples E direta para você E direta para você Você sabe quais são Os direitos e deveres Dos empregados Domésticos E dos patrões Descanso remunerado Férias Todas essas garantias Todas as respostas Você encontra amanhã No Bom Dia Pernambuco Que começa Às seis e meia da manhã Encontro marcado E você está vendo De novo aquela jogada Que por muito pouco O Atlético Não chega ao terceiro gol Zé Luiz Renan Oliveira Para Ricardinho Ricardinho do Galo Carlos Alberto Ricardinho recebe de volta No meio Zé Luiz Renan Oliveira E Fabiano O toque para Renan Oliveira Igor é quem chega Rambra Roger Cazé Última mudança Na equipe do Atlético Mineiro Vem aí o volante João Nilson Quem sai é o Fabiano E Ricardinho Do esporte Tenta o lançamento Para Ciro O Erley Chega primeiro Protegeu Tocou para o Campos O Equatoriano Despacha Domina Ricardinho O Júnior Lá na frente O toque para ele Toque esperto Bonito Com classe De Ricardinho Júnior Acionou Do outro lado Carlos Alberto Fabiano Rambran Rodrigo Raposo Público total Aqui na Ilha do Retiro De 28 mil E dois Torcedores 28 mil E dois Torcedores O público Total de hoje Mais a gratuidade Perto dos 30 mil Fabiano Fabiano Devolve a gentileza E aplaude Também o torcedor Do esporte É a resposta De Fabiano Número 14 Para João Nilson Trabalha pelo meio Trabalha pelo meio Aqui o esporte Com Eduardo Ramos Pedro Júnior Vem a resposta Do Atlético Ricardinho João Nilson Acompanha Ricardinho Prefere a jogada Lá na direita Com Carlos Alberto Zero para o esporte Dois Para o Atlético Mineiro Toque de Ricardinho De primeira Para João Nilson Lá na frente Para Carlos Alberto Ganhou a jogada Mas escorregou Na sequência Rambran Pois não Rodrigo Givanildo Oliveira Já conversa Com Eduardo Ratinho Eduardo Ratinho Daqui a pouco No Leão Imagina Agora a vaia Que vai tomar O Júlio César Eduardo Se for o Júlio César O jogador escolhido Para sair Ele mesmo É ele Reveja aí o lance A falta do Carlos Alberto Ficou no chão O Zé Antônio Com o Zé Antônio No chão Pode ser até Que o Givanildo Mude de ideia Lembra Vê só a observação Que eu vou fazer Para o torcedor Em casa O que é que acontece Olha Qual o esquema Tático do esporte Do início Da apresentação Do Givanildo Oliveira Até hoje 3-5-2 Mas nenhum Ele fez Qualquer alteração Hoje ele está fazendo 4-4-2 Agora veja o Vanderlei Luxemburgo O que já fez Estaticamente Nesses dois jogos Começou no 4-4-2 No jogo No primeiro jogo Mudou para o 4-3-3 Com a entrada do Marques Hoje começou no 3-5-2 E está jogando no 3-6-1 Essa é equipe bem treinada É equipe que tem variação Tático É equipe que tem Mobilidade dentro de campo Que ele faz alterações De acordo com o sistema Tático Essa é uma das grandes Diferenças Diferenças do jogo Do jogo como esse E somando-se além de tudo A parte técnica Dos jogadores Que também É um pouco diferente Em relação Do Atlético Mineiro E do Sport Ele já começou A mexer no Atlético No primeiro tempo Quando usou o Marques Ainda no primeiro tempo Passou do 4-4-2 Para o 4-3-3 Hoje começou no 3-5-2 Quando viu que o Sport Deu uma igualada Agora no segundo tempo Com a mudança Já puxou para o 3-6-1 Para igualar Essa é a grande Diferença Não é à toa Que o Vanderlei Luxemburgo Ganha tanto E é tão bem remunerado No futebol brasileiro É esse É competente Isso aí Ninguém pode negar Se envolve Em algumas polêmicas Com arbitragem Extra Fora do campo Mas É muito competente Muriqui Tocou de lado Para Renan A bola quicou Duas vezes Foi isso que tirou A chance do Renan Chutar para o gol É Eduardo Ratinho Ciro E na hora Que foi substituído Júlio César Deu um pique Para o banco de reservas Mas mesmo assim Escutou e muito Viu, lembrando Os torcedores aqui Nas sociais do esporte E só fez sinal De positivo Para os torcedores Apenas isso É, não pode Não dá também, né Não é Não é o ideal Você reagir Com a torcida Deixa dela Deixa a torcida Estar lá fora Estar na arquibancada Estar no papel Estar no direito dela Desde que fique Fora do campo Ricardinho O Atlético O Atlético Que se aproxima Do título mineiro Primeiro título Da temporada Encarra o Ipatinga Na final do campeonato mineiro O esporte Entra domingo Na fase semifinal Do pernambucano Chega como favorito Pela campanha Da primeira fase Da fase de classificação Com mais de dez pontos De diferença Para o segundo colocado Que foi o Náutico Zé Antônio Eduardo Ratinho Amanhã o Santa Cruz Encara o Atlético Goianiense Numa situação difícil Perdeu no Arruda O primeiro jogo Por dois a um E vai a Goiânia Precisando vencer Por dois gols De diferença Se fizer o mesmo Placar dois a um Decide a vaga Nos pênaltis Ricardinho Júnior no meio Para o Muriqui Esse vai ser o ritmo Do jogo Até o fim O toque de bola Envolvente do Atlético Renan Oliveira Zé Luiz De novo Renan Vinte e oito minutos Do segundo tempo Dois a zero para o Galo O esporte recupera Tenta partindo Eduardo Ramos Fica na marcação Estorou O Dalio Jairo Campos Daniel Paulista Enganado pelo Kick da bola No gramado Júnior Chama Pé de movimentação Entrega para Lá na frente Para Ricardinho Rola para trás Devolve para Júnior Zé Luiz Pois não Rodrigo Olha a sua direita Ali naquela arquibancada Do lado do placar eletrônico Da ilha Quanta gente Indo embora Os dois lados Na verdade O lado oposto Também Com parte da torcida Já deixando o estádio Jô Nilson Que furada Jô Nilson Também o gramado Lúcio O gramado Aquele lado ali O lado esquerdo Não tem condições Nenhuma Da prática do futebol Uma vergonha Para o esporte Ter um gramado Como esse Tem que ser tomada Uma atitude De uma vez por todas Nesse gramado Porque atrapalha Não só o esporte Como também atrapalha O adversário O esporte quer jogar É um equipe de toque de bola De tabela E às vezes é enganado Como aconteceu Com o Daniel Paulista Naquela situação E nem pode dizer Não, isso é uma arma Contra os nossos adversários Porque o esporte Sofre muito também Com essa irregularidade Do gramado Ricardinho Para a Dutra Tem gol A rede está balançando E a Globo Nordeste Conferindo para você Gomes Empata para o Caracas Flamengo 2 Caracas também 2 Flamengo perdeu A disputa da Taça Rio A chance De fazer uma final De campeonato carioca Está mal na Libertadores agora Está numa situação difícil Para se classificar Com o Imperador E com o Wagner Love Com um ataque Que muitos times Pelo mundo Gostariam de ter Flamengo está num momento Também difícil Adriano Ainda mais Essa possibilidade De disputar Copa do Mundo Parece que não está fazendo A cabeça do Imperador No meio Eduardo Ratinho Pedro Júnior Eduardo Ramos João Nilson na marcação Eduardo Ramos Adianta Faz o toque Para Eduardo Ratinho Dois jogadores Dois jogadores do Corinthians Emprestados ao esporte Afasta O Erle Tobe Dutra Para cima De Carlos Alberto Tenta passagem Eduardo Ramos De primeira Para Daniel Paulista Mais a frente Com liberdade E tem Ricardinho Ele faz a jogada Para Eduardo Ratinho Faz um bloqueio Ali na entrada da área O time do Atlético Foi feito o cruzamento Tirou Carlos Alberto Duas vezes ali O lateral do Atlético Meio campo de origem Mas lateral nessa função Substituindo a Coelho Ricardinho Tentou o passe Para o Renan Oliveira Mas Tobe Estava esperto na jogada Pressionou bem Diminuiu o espaço De Ricardinho Dutra Lançamento Na direção da área Ciro Corre atrás Não chega Chega primeiro Júnior Cheio de categoria Deixou a bola Para o Erle Bola para Muriqui E o Djalma Beltrame Marca falta de Igor Sobre Muriqui A torcedora comenta o jogo A ilha está quase em silêncio Boa parte Dos 28.002 torcedores Público pagante anunciado Boa parte dessa torcida Já deixou o estádio Toque de bola do Atlético Muriqui Para João Nilson Devolveu na frente Para Muriqui Já está na área O Carlos Alberto A bola é tocada Para Ricardinho Fez o pivô Renan Bate para fora Que perigo Chute Passou perto Globo A gente se vê por aqui Casas Bahia Sua casa segura Na internet Outra vez o chute E Atlético De novo no ataque Este foi o quarto Confronto De Copa do Brasil Entre Esporte e Atlético Mineiro O primeiro O Atlético se classificou No segundo Deu o Atlético No terceiro Deu o Esporte E agora Vai dando o Atlético É o oitavo jogo Entre as duas equipes Nesta competição João Nilson Deu o galo Três vezes Contra uma Do Esporte Renan Oliveira Está pintando O quarto gol Está começando A ficar fácil Olha só A torcida do Esporte Deixando o estádio Rambran Pois não Roger E o futebol mineiro Está devendo Na Copa do Brasil O último título De uma equipe De lá Na competição Aconteceu em 2003 Quando o Cruzeiro Derrotou o Flamengo Na decisão Faz tempo né Não muito tempo assim Apagão geral Na defesa do Esporte Carlos Alberto Magrão A bola não consegue mais Sair da intermediária Do Esporte É o torcedor Está indo embora O Atlético Está começando A dominar o jogo Por completo Meio campo Ricardinho Renan Está tendo Muita facilidade O Esporte Está entregando Os pontos 35 minutos 34 minutos Já o tempo passando Está vendo Que não tem mais jeito Está largando um pouco Na marcação Isso não pode acontecer Escanteio Dois pro Havaí Dois pro Havaí Dois pro Havaí Um pro Grêmio Foi 3 a 1 No Olímpico Se fizer 3 a 1 Se o Havaí conseguir Mais um gol Leva a decisão Para os pênaltis Ricardinho Ricardinho Desarma Ricardinho Ciro Ciro O reflexo Ali a segunda jogada A segunda jogada aérea Só havia dois jogadores Do Atlético Lá na área Júnior Ganha os rebostos Do Atlético Vem o lançamento Consegue chegar Ricardinho Domina Faz a finta Está dentro da área Tocou para trás Zé Luiz Soltou a perna Jogou para fora Globo A gente se vê por aqui Novo Crossfox O mais selvagem Dos compactos Tentou mais uma bolinha Na tela da Globo Nordeste Vamos conferir E é o terceiro do Flamengo David 3 pro Flamengo 2 pro Caracas Da Venezuela No Maracanã Alain Bahia Atlético Paranaense 1 Palmeiras 0 Resultado que leva A decisão Para os pênaltis Foi 1 a 0 No Palestra Itália Na arena da baixada Vai dando Atlético Paranaense Está devolvendo o placar O jogo está indo Para os pênaltis Desse confronto Atlético Paranaense E Palmeiras Saiu o adversário Do confronto Atlético Goianiense E Santa Cruz E o jogo É na semana que vem Primeiro jogo É em Curitiba Ou em São Paulo Se der Santa Pura classificação Tobe Ricardinho Tenta a jogada Direto 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 com certeza Embora o Igor Também tivesse baixado A cabeça Isso coloca em risco A integridade dele Poderia ser até Poderia ser até O torcedor O torcedor gritou O nome do goleiro Magrão O torcedor do esporte O único que mereceu Ciro Bateu Para fora Houve um desvio É escanteio Para o esporte Passamos dos 40 minutos Daqui a pouco as notícias No Jornal da Globo Logo depois Não perca O programa do Jô Vamos acompanhar a cobrança De escanteio Foi para lá Eduardo Ratinho Mais uma viagem Da bola na área Aranha vai lá em cima Júnior Toca para Ricardinho Já olhou lá na frente A movimentação Passe Para o Renan Oliveira Werley Renan Werley de novo 68% De bola rolando 32% De bola parada Conseguiu desarmar Eduardo Ratinho Eduardo Ramos Na frente Para Pedro Júnior Ciro A bola é para ele Contra Jairo Campos Aí o zagueiro do Atlético Chega Protege Tira de lado Entrega para Benites O Paraguai O toca na frente Chega o esporte Com Zé Antônio Eduardo Ratinho Ricardinho é opção Aqui pela direita Ele puxa para o meio Faz a inversão Entrega até Dutra Ele domina E já faz o cruzamento Para a área Passa por Pedro Júnior Ricardinho Eduardo Ratinho Para trás Eduardo Ramos Ele contra Zé Luiz Puxou Bateu Zila de Zé Luiz Zé Antônio Dutra Vem mais Uma bola para a área Do Atlético Passe por baixo Dutra Carlos Alberto na marcação Ele puxa para o cruzamento Carlos Alberto bloqueia De novo Dutra Conseguiu fazer o cruzamento Se atrapalhou Jairo Campos Ciro tenta chegar A defesa do Atlético Não deixa Tira Benítez Zé Antônio Gol A gente se vê Por aqui Skol A cerveja Que desce redondo Reveja aí O chute Cruzamento De Dutra Benítez Chamou ali O Jairo Campos Dois minutos Sinalizou O árbitro Djalma José Beltrame Lúcio Mais uma pergunta aí Agora do Eduardo Malta De Olinda O fraco futebol Contra equipos Mais técnicas Deixa clara A necessidade De reforços Para a Série B Pergunta do Eduardo Malta Olha Lembra Não pode ser Por Eduardo Não pode ter Como referência É ser um jogo Contra o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro É time da Série A No momento É uma equipe De investimento Muito grande Tem um treinador Como Vanderlei Luxemburgo Então você não pode Ter como referencial A equipe do Atlético O referencial do esporte É o que? É o Paraná Que ele jogou E eliminou Que é uma equipe Que disputa a Série B É um Asa de Arapiraca É um América de Natal Aí tem algumas equipes Que já tem um nível melhor Mas que o esporte Necessita de reforços Necessita Não de contratações De reforços Jogadores que cheguem Para ser titular da equipe Ricardinho Toca a bola O Atlético Renan Aparece lá na frente Carlos Alberto A chance Magrão Saiu do gol Olha a tocada Renan Devolveu a bola Para o Magrão Renan Teve tudo 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 Para fazer o terceiro gol E devolveu a bola Para o Magrão Essa não foi o campo não Essa acho que Foi desplicente Não esperava Foi muito confiante Excessivamente confiante 45 Entramos nos acréscimos Vamos até 47 Ricardinho O esporte chega Com Eduardo Ramos Dutra Para cima de Carlos Alberto Fez a finta Tentou o toque Jairo Campos Pedro Júnior Insiste Jairo Campos Ganha a disputa Muito boa A defesa do Atlético Mineiro Lembra Três zagueiros Jogadores técnicos E com muita velocidade Muita força física Não deram realmente O chance Para a equipe do esporte Gilbert Alves Arbitragem de Djalma José Beltrame O tipo de arbitragem Lembra Que todos Que gostam Um árbitro Que passa Desapercebido Tomou conta No início do jogo Com aqueles dois cartões Amarelos Que ele deu E o resto Foi fácil Passa Desapercebido Júnior Zé Luiz Vira o jogo Carlos Alberto Chega ao apoio Chance Para fazer o terceiro O Atlético Já perdeu Pelo menos Três ou quatro A equipe do Atlético Muito melhor Postada em campo Do que o esporte E já resolvida Satisfeita com o resultado Equipe bem treinada Como a gente falou Durante a transmissão A equipe que variou De sistema tático Em apenas dois jogos Foi um esporte Utilizou quatro esquemas Táticos diferentes De acordo com a situação Da partida Quando precisou Lá em Minas Foi uma equipe Altamente ofensiva Com três atacantes Hoje começou Marcando Num 3-5-2 Depois quando viu Que o esporte Colocou um jogador A mais no meio Campo Já colocou Mais um jogador No meio Fazendo um 3-6-1 Justamente para igualar É importante aí Gol do Palmeiras E aqui termina o jogo Atlético Paranaense Um Palmeiras Um Classifica o Palmeiras Com esse resultado Aqui fim de jogo Zero para o esporte Dois para o Atlético O Atlético Mineiro Gol de Muriqui E Diego Tardelli O Atlético Mineiro Está classificado Vai enfrentar o Peixe O Santos Nas quartas de final Da Copa do Brasil Amanhã tem o Santa Cruz Resta o Santa Cruz Pernambucano Na Copa do Brasil Contra o Atlético Goianiense Na capital de Goiás Um grande abraço Para você que acompanhou Com a gente Acompanhe os minutos Finais do jogo No Maracanã Libertadores Flamengo e Caracas Com Luiz Roberto De Múcio Finais do jogo Em Obrigado.